E as investigações da CPI da Banda Larga foram concluídas. Começou no início de setembro do ano passado. Durante seis meses, a comissão recebeu documentos, ouviu consumidores, fez oitivas com empresas de internet. Esta semana, o relator da CPI apresentou o relatório final, que constata violações ao Código de Defesa do Consumidor e também insegurança para a população pelo cabeamento que é feito nas ruas sustentado por postes de energia elétrica. Veja agora na reportagem. No relatório, 63 páginas. O relator, o vereador Odon Bezerra, leu na íntegra todo o documento que foi apresentado e aprovado pela comissão na manhã desta segunda-feira. A CPI da Banda Larga, como ficou conhecida a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de João Pessoa, investigou a prestação de serviços de internet Banda Larga na capital. No documento de 63 páginas, o relator constata violações ao Código de Defesa do Consumidor, tanto das empresas prestadoras de internet, quanto da concessionária de energia elétrica, a Energiza. Odon Bezerra iniciou a apresentação do relatório, justificando a CPI como parte da função que investiga e fiscaliza esses serviços. Os desafios são os encaminhamentos e a própria atribuição do vereador. Fiscalizar, cobrar daquelas autoridades que nós estamos encaminhando, ações ou ações de arquivamento ou de prosseguimento. Isso nós devemos ficar atentos. Tanto que eu sugeri à vereadora Elisa Virginia para que esse relatório, ele seja entregue em mãos. Então, as nossas autoridades, mostrando que ele foi feito de forma transparente, de forma clara e de forma que entendemos de violações, principalmente, toda ela calcada na prova que nós produzimos aqui dentro. Depoimentos, provas que foram juntadas e, principalmente, o clamor das pessoas que têm problemas com a internet. Antes que o documento fosse colocado para votação, a presidente da comissão, vereadora Elisa Virginia, sugeriu que fosse anexado ao documento um projeto de lei da casa que prever a regulamentação quanto ao excesso de fios aos postes da capital, uma vez que o serviço prestado deve ser eficiente, seguro e contínuo. Eu acrescentei duas sugestões. A primeira aos PROCONs, estaduais e municipais, que eles detalhem mais a qualidade, o que realmente as pessoas estão reclamando. Porque, quando vem assim, geralmente eles vão reclamar porque estão sendo cobradas multas por quebra de contrato. Então, por conta da fidelidade, a pessoa não satisfeita com o serviço, quebra o contrato, parte para outra e vem uma multa. Mas qual foi o motivo da quebra de contrato? Foi má qualidade? Eles não estavam entregando o que o contrato dizia? Nós precisamos saber esse detalhamento. E o outro foi solicitar que a CCJ analise o projeto que está em tramitação na Câmara com relação a essa irregularidade dos cabos, a melhor organização, o adequamento do que está acontecendo no nosso município. É uma pessoa que está com muitos fios caídos no chão, muita bagunça, muito desordenamento. Então, existe um projeto para nós conseguimos ordenar melhor esses fios nos nossos postes aqui, que são de uso compartilhado entre a Energisa e as empresas prestadoras de serviços de internet. Então, baseado nessa CPI, nós fizemos alterações desse projeto, que estamos incluindo no relatório como um projeto substitutivo ao que está sendo tramitado. E vai ser assinado por todos, que fica aí um projeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório agora será enviado às autoridades competentes, como os Ministérios Públicos, Procons, Anatel e Energisa, a fim de que elas tenham ciência dos fatos e tomem as providências cabíveis. Tudo que a gente conversou e colocou até em mais uma lei municipal, municipalizando essa lei, já existe como lei, e já existe como notas de resoluções da ANAEL, Anatel, enfim, só que não estão sendo cumpridas. Nós terminamos a CPI. Aí agora, qual é o papel da Câmara? Fiscalizar sempre tudo o que está acontecendo no nosso município. Estamos aqui também prontos e abertos para receber também da população as sugestões para que nós possamos trabalhar em conjunto com o povo.